Em relacionamento, eu, meus relacionamentos, eu gosto assim... Na hora que eu vejo que, assim, às vezes, sei lá, deu uma... Tá precisando de um ar, de um up ali, eu acho que fazer uma homenagem... Algo diferente, sair da rotina. Faz algo diferente, é, porque, assim, eu posso ir pra todos os lugares, sair de tudo quanto é lugar diferente, mas eu quero uma coisa um pouco mais diferente, entendeu? Então, assim, eu... Acho que o local, Flávia, eu aprendi isso com o tempo, o local, por exemplo, o casal vai pra uma viagem interessante, uma praia, um apê, uma cobertura, ou um lugar deserto, ou uma rua deserto, o local faz o ladrão. Ah, eu acho que sim, a emoção, a adrenalina, aquela coisa do... Ah, será que tem alguém vendo? Uma coisa assim, sei lá, tudo, entendeu? Um pouco de tudo. Um pouco de tudo, mas eu acho legal também, às vezes, depois de muita conversa, né? Eu acho que fazer uma coisa diferente, se você é um casal, uma troca de casal, assim, eu acho que também é legal. Opa, 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 eu tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo. Sim, bora. Porque, assim, o homem é muito assim, ai, eu quero uma coisa diferente, mas ele não quer que a mulher dele tenha uma relação com o outro. Por que a mulher tem que aceitar aquela coisa diferente? E o homem não, né? Exato. Então, assim, acho que é direitos iguais. Do mesmo jeito que o cara não vai apaixonar num sexo, a mulher também não vai apaixonar só por causa de um sexo. Pelo contrário, vai dar uma apimentada na relação dos dois. O mundo é muito machista. Todo mundo olha só aquele lado. Não, o cara... Eu quero uma menina no nosso meio hoje, mas você não pode ter um cara no nosso meio amanhã. Entende? Poliamor. Daí é sacanagem, né? Poliamor. A mulher também quer... Ela só não... Às vezes, não tem aquela... Ou coragem, ou... Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem, comentem... E chega mais! Vai, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.